Salve, salve, rapaziada! Mano, é o seguinte, tinha um vídeo novo começando aqui, tá ligado? E diferenciado. Primeiro dele vlog que eu faço aqui no canal, certo? No último vídeo, mano, meu irmão pediu lá pra vocês dar like, que se vocês deram like, ele ia ganhar uma skin no Fortnite, certo? Eu conversei com ele e o que ele quer, mano, é um passe de batalha. Custa 10 dólares e como? O boleto tá aqui, ó. Já gerei, certo? Deu 42 reais e agora eu vou lá pro centro da cidade pagar o bagulho. Só que como? Quando eu chegar aqui em casa, velho, eu vou falar pra ele, ô parça, já era. Não deu certo, mano, não... Cheguei lá pagar, vim inventar uma desculpa, tá ligado? Que deu algum BO e ele vai achar que ele não vai ganhar skin. Porém, depois de amanhã, quando já tirei os V-Bucks na conta, eu volto e gravo a reação dele pra vocês, certo? Agora como? Eu vou lá pagar esse bagulho, tio. Tamo aí, rapaziada, ó, o ato aqui, ó. O ato tá chapado, quem foi? Ô, mano, temos que dar uma rosa ali pro meu aparado, tá ligado? Vamos chegar ali. Se quiserem pegar seis, vocês e vocês é nove, tá certo? Verdade. Ah, seis aqui, ó, mano. Primeira foto segura aqui, ó. Vamos ir lá e o boleto, pera aí. Nossa. Pera aí que só vou pegar dinheiro ali rapidinho. Ué, tá cheguei. Ô, mano, esse paca, eu vou ir atrás de um dinheiro pra me pegar essa parada. Rapaziada, chegamos aqui num terminal, tá ligado? Terminal, não, acho que é sinaleiro, cara. Não tinha dinheiro pra porrada lá na house, vou fazer uma cena aqui pra nós fazer um dinheiro, tá ligado? Aqui, ó. Funkeiro nato. É o Zumbi dos Pucs. Ei, é o DJ GBR. E o TAU, tá vendo? Não, é o Zumbi da Rafa. Chegava pra Galar Hossa agora, né, tio? Conseguiu arrecadar muita grana? Cara, R$50. Vou pedir no S, vamos lá o resto Nossa, que gostoso, cara Vou levar ela pro meu quarto E aí ela tá Imagina a mulherzinha A mulherzinha viu, o resto tem ouvido Muito obrigado Agora é a missão, agora vou lá pagar Viu? A senhora não saberia me informar Qual que seria o quinto player da BBR? O quê? Quinto player da BBR? Então, qual que eu ia falar? Então, beleza, obrigado Se eu não saberia me dizer quem vai ser o quinto player da BBR O senhor não saberia me dizer, cara Quem vai ser o quinto player da BBR? Tá bom? Se eu não saberia me dizer, cara Quem vai ser o quinto perdo da MIBR? Que homem, meu amigo. Nossa, que desgraça. Ninguém sabe da cidade. Tô ficando louco já. O senhor não saberia me informar quem vai ser o quinto perdo da MIBR? Não sei. Não sei. Tô ficando louco já. O senhor não saberia me informar quem vai ser o quinto perdo da MIBR? O que é, mano? Do que? Do time de esportes lá do Fallen, Rodilheira, todos os caras de Pinto Grande. Ali na farmácia? Ali? Entra lá de forma. Eu quase não assisto o esporte. Mas e os jogadores são os pinturos? São. Valeu. Bonito para na mão, tá ligado? Meu Deus. Tamanho da fila, amigo. Tá pago aqui o bagulho, rapaziada. Agora, chegar lá em casa, vou mentir pra ele que eu não paguei porra nenhuma e que deu barba e que ele vai ficar sem, tá ligado? Vamos ver o que ele vai falar, tio. Rapaziada, é o seguinte, tio. Hoje é amanhã, certo? Já tô no outro dia. Já tá o pagamento no Fortnite dele, tá ligado? Só que ele não jogou Fortnite ainda hoje. Ele tá aqui, ó. Ele tá só vendo o vídeo, tá ligado? Porque ele não tem Fortnite pra jogar. Ele não tá jogando certo. O pagamento já tá na conta, tá ligado? E eu falei pra ele que só vai ser decidido se vai dar certo ou não lá no banco, um negócio assim, eu falei pra ele agora, tá ligado? Então, eu vou chegar ali dentro do quarto, eu vou falar pra ele que não deu certo, mano. Que não vai cair pagamento nenhum e que ele ficou sem. E aí eu vou falar, entre aí no Fortnite que vai ter uma mensagem. Quando ele entrar, vai tá lá. Paguei 42 reais, eu acho. É mil e cem, foi o Bucks. É um passe de batalha que ele quer. É um bagulho assim. Eu não jogo esse jogo, eu não sei. Mas é isso, tio. Ó, eu vou chegar lá. Ó o cadê lá, ó o cadê lá. Ó o puro. Tem que chegar disfarçando. Ô Pedro. Aí. Ô, tira o fone. Tira o fone, senão dá um sopro. Que? Tira o fone. É... O celular daí eu peguei lá, ó. Apareceu ali que não vai dar certo. Mas... Ah... Eu não vou cair nunca, mas que... Ah mano, mas fazer o que? Eu coloquei no banco lá e não deu certo, mano. Não. Você queria tanto ganhar, né? Ô, mas... Não, não precisa chorar, mano. Carguei a mão. Vai ser cadela, vai chorar. Ô, entra lá no Fortnite que você vê. Coloca lá pra você ver. Ele... Apareceu a minha mensagem lá, ó. Apareceu assim... Não foi possível realizar a transação... Porque... Não sei o que lá... Se é cadela, apareceu. Fortnite. Não tá skin pra cadela. Por que você chorou, mano? É... É... É o meu sonho. É o teu sonho. É o teu sonho. É o teu passe de batalha, né? Como eu pôr a senha, deixa eu pôr a senha ali pra ver. E agora que eu esqueci minha senha no Fortnite lá. Nossa... Que cagada. Ô cara. Vai ficar chorando, hein? Vai ser a ideia. Eu não queria ficar com uma skin de nuvem. Você não quer ficar com uma skin de nuvem? Mancada, né? Skin de nuvem, né, cara? Os caras tiram você pra louco, né? Deixa eu ver se quer mancada. Deixa eu achar aqui. E agora? Acho que até tua conta você perdeu. Até os teus amigos você perdeu, mano. Ah, perdeu todos os teus amigos, Pedro. Perdeu. Perdeu fortemente. Perdeu amigo, perdeu skin. Acho que melhor... Acho que essa é a hora de jogar CS, então, cara. Essa é a hora de jogar CS, então, cara. Teus amigos foi dupla a fita, teus amigos. Aqui, ó. Aqui, ó. Redefinir CS. Paga que teus amigos estão aqui ainda. É, cara. Acho que já era os amigos. Os amigos não vai... Ah, vamos jogar um CS, mano. Pou! Só HS nos Cadela, mano. Não tá ligado? O Supreminho fraco, né? Vamos dar um pau no Supreminho fraco, ó. Um pau no Supremo. Olha lá. Os amigos estão lá. Os amigos funcionam. Calma, tá chorando aí, mano. Mas agora a mensagem sai ver ali. A mensagem é triste mesmo, cara. A mensagem eu já li umas três vezes. Fala assim. Os Cadela não ganha nada. Vem aqui na biblioteca aqui, ó. Eu acho que o Cadela ficou sem skin. Ah, não. Veio chorar aqui, velho. Eu achei. Eu achei que no mínimo você ia falar assim. Que mancada de ser cadela. Agora você chorar, mano. Eu quero ver aqui. Veja pra você ver a mensagem que aparece. Não foi possível realizar a transação. Por favor, tente. Eu não sei ver. Que pena, mano. Eu queria muito essa skin. Queria tanta skin. Que merda é essa? Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Não, não, não. Que merda é essa? Não, não. Não, que mentira. Quis o Cadela chorar. Não, mano. Não, mentira. Gostou, gostou da skin, mano? Eu nem queria skin ainda. Não, mas e aí, ó. Você gostou do bagulho, né? Pela puta. Grava, grava. Não sei mais a roupa de pata. Esqueci. Cara, eu não quero nem comprar nenhuma skin. Não, mano. Pare. Depois você compra. Veja que vem. Depois você compra. Você tá em choque. Ó, mano. Que? Agradeça aos meus inscritos que deram like no vídeo. Fala se inscrito. Eu te amo. Nossa, mano. Vai falar que nem caderno. Meu Deus. Faz nada. Cara, careteou mesmo. Você tá aqui de boa. Cara, careteou, mano. A skinzinha ali, ó. Gastei R$42,00, mano. Sem ideia, vamos parar de... Vou limpar meu quarto mais tarde. O cara aí, ó. Ganhou o bagulho. Tá feliz? Tá feliz ou não tá? Claro, né? Claro, né? O vídeo é isso aí, mano. Eu vou ficando nessa, tá ligado? Um abraço pra vocês tudo aí. E fa... Louco. Tchau, tchau, tchau.